Olá a todos, o que é? Eu sou a Karen e bem-vindo ao Brasil for Food Channel. Hoje eu estou aqui no The Bad Dry Age, que é uma churrascaria super conceituada, número um nessa cidade, para apresentar para vocês o que tem de interessante no mundo das carnes e charcutaria. Aqui nós estamos no bairro do Cidade Jardim, bairro super elegante da cidade de São Paulo. Vamos lá? Eu consegui encontrar um lugar incrível, amplo, legal para trazer os amigos, para comer uma boa carne, acompanhamentos maravilhosos, ouvir música ao vivo também durante a semana e nos finais de semana, trazer a turma para tomar uma cerveja gelada, comer uma coisa especial e vir conhecer todo tipo de gente. O que eu pedi para a gente de entrada foi o bolinho da vovó, que é esse crocante aqui. É um bolinho de carne moída, cremoso, com parmesão, delícia, amo. Vamos provar? Pode? Muito bom, muito bom. Perfeito. Chegou agora o meu pedido, mais que especial, aquele bife que a gente viu lá em baixo, o Dry Age. Pois é, agora ele chega em uma tábua maravilhosa, acompanhado de legumes grelhados e uma vinagrete que é 100% brasileiríssima. Maravilhosa. A gente vai experimentar. A gente vai experimentar. A gente vai experimentar. Se inscreva. 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 Se inscreva.